e abençoados maninha passando aqui hoje para mais uma receitinha do dia mas peça vocês de repente está entrando no canalzinho pela primeira vez e não é inscrito no canal se inscrevam para estar ajudando o canal crescer mais no momento que se inscreveu gente ativa o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos mano porque de repente só escreve não ativa o sininho não vai chegar os vídeos novos aí pra você tá bom e outra coisa também gente é muito importante quando está assistindo os vídeos assistir os anúncios esses anúncios que passam no decorrer do vídeo é muito importante para o crescimento do canal vou estar deixando também na descrição do vídeo um link explicativo de como se tornar membro do canal tem muita gente que quer se tornar membro quer ter acesso aos benefícios e não sabe como fazer lá está o link explicativo e abaixo do link explicativo está o link do membro é só clicar nele lá está os campos a preencher né e vocês vão ter acesso aos benefícios aí do canal olha que a gente hoje a manhã vai estar fazendo um óleo de babosa vou estar usando uma folha olha esse aqui olha o tamanho dela vou dar uma descascada nela agora vou tirar né tem que tirar a gente descascar deixa só olha aqui o gelzinho de dentro que a gente vai usar perfeito vou fazer para estar cuidando do cabelo como você vai usar esse óleo após gente eu faço nesse formato que a gente faz se eu for lavar o cabelo amanhã à noite eu vou passar o óleo vou massagear meu cabelo todinho passando na mão e passando no couro cabeludo e nele todinho principalmente nas pontas na onde resseca mais bastante mesmo aí no outro dia que eu vou lavar e fazer a escova gente o cabelo fica um sonho o cabelo vai virando um manto e para fazer ele fácil fácil a gente vai fazer esse óleo aqui na nossa panela de cerâmica mas se vocês lavando eu não tenho essa panela e quero fazer pode ser gente nesses potes de vidro que vem palmito grande esterilizem eles e pode fazer no mesmo formatinho que eu vou fazer no banho maria na panela de vidro com tampa pode fazer nos vidros nos potinhos vai colocar mistura que a gente vai fazer bater né na hora ele não vai bater mas ele só vai cortar ela o gelzinho né e põe com óleo de milho eu vou usar o óleo de milho o azeite o óleo de coco canola esses olhos mais finos aí qualquer um dá certo até azeite de coco babassu também dá certo pouco babassu ele passar por aqui no cabelo que é sonho ele vai dar início a receitinha agora eu vou tirar a a casca dela todinha vim voltar só com gelzinho do meio tá bom gente só um minutinho abençoados oi abençoados vaninha voltou aqui olha isso já tirei a casca olha que só tá o gel não pode deixar casca nenhuma gente eu vou bater sim vai não ia bater não vou bater com óleo de milho para trazer aqui no banho óleo de maria olha isso óleo de milho gente eu paguei 4,79 ó de girassol tô comigo no juízo e agora vou mostrar direitinho para vocês ó óleo de girassol mas podendo ser o de milho canola nem azeite então gente 4,79 tá no preço vamos aqui vou tirar aqui em ml colocar aqui uma quantidade de 250 ml para bater olha isso colocar aqui no copinho gente tá aqui vou dar uma levantadinha só um minuto olha que abençoados o copinho vou virar aqui o nosso gel gente do céu maravilhoso colocar o nosso óleo dar uma batidinha de leve pronto vamos colocar gente essa panelinha nossa deixa eu dar outra baixada só um minuto olha isso gente como ela é revestimento 24 centímetros né cerâmico olha que lindo eu vou colocar a tampa nela e se for gente como eu falei pode colocar no vidro né de pau esterilizado vou ligar o fogo isso agora a vaninha vai deixar aqui até ficar o óleo totalmente transparente né passar todos um e o outro fazer um casamento aqui assim que ficar prontinho eu volto aqui mostrando o ponto para vocês não é que a gente vai deixar tá abrindo não na hora que tiver pronto que a vaninha vai abrir aqui tá bom e se o vidrinho também tiver aqui dentro vão deixar o fogo baixo né até apurar vou deixar e volto com vocês daqui um pouquinho gente voltei aqui olha isso vou desligar o fogo quando tá nesse ponto aqui ele já tá só o óleo agora eu vou deixar esfriar totalmente para a gente passar na peneirinha né ou com papel toalha ou então companhia um coador só para passar óleo olha isso agora é só deixar olha que bonito vou deixar esfriar totalmente aqui a tampinha ó a bichinha fica suada que vai saindo gente o arzinho aqui agora eu vou deixar esfriar e volto com vocês tá bom para a gente coar gente voltei aqui com vocês olha isso podem colocar como eu falei né que é um papel toalha a gente vai coar né nosso óleo de babosa pode ser um paninho limpinho ou quem tem coador o próprio que ela tá com óleo isso também pode ser olha isso aqui que lindo a boninha vai virar aqui com cuidado só gente o que ficar aqui eu não vou desprezar a boninha vai usar uma receita de sabonete com a nossa base glicerinada olha isso aqui ó tem que deixar aqui com calma para coar totalmente eu vou deixar olha isso aqui a gente pode usar gente em qualquer receita então tá aí no canal a nossa base glicerinada dos sonhos abençoados olha aqui deixa eu mostrar para vocês já terminou de coar olha aqui esse pouquinho que tá aqui eu vou deixar cair na panelinha que eu vou usar o tanto que ficou bonito gente olha isso aqui olha a transparência olha isso agora a gente é só colocar eu tô com dois vidrinhos ali um olha isso aqui era de óleo de amêndoa que eu usei né para fazer a base glicerinada eu vou colocar aqui e se encher nesse outro aqui certinho só que a vana ainda não fez foto né eu vou fazer a foto vou passar ele para o pote para outra marineca menor eu sempre dou preferências para os transparentes né mas com sonho gente eu vou fazer um blog usando ele no meu cabelo né para vocês verem passando um dia antes de lavar depois no mesmo vídeo fazendo uma escova e voltando para vocês ver a diferença do cabelo viu principalmente nas pontas mas passem vana eu vou usar como vai lavar o cabelo amanhã gente então vai passar a noite antes de dormir vai passar o óleo olha aqui na mão olha isso aqui e vai massagear o cabelo todo vai no cabelo vai nas pontas vai no couro cabelo passem bastante aqui que eu já vou aproveitar aqui olha isso gente olha se tiver muito seca que eu posso a gente aonde quiser quero isso aqui as mãos unhas tudo né então vai fortalecer tudo se não tiver um hidratante de boa qualidade mano eu quero usar vai poder usar olha aqui em goiânia gente o tempo é muito seco muito resseca muito a pele mas eu vou fazer um blog mostrando vaninha passando ele no cabelo e nossa ficou gente super tranquilo o cheiro da babosa aqui viu maravilhosamente bem então eu vou mostrar para vocês porque o cabelo da vana é grande então precisa né de tá hidratando muito principalmente as pontas dele resseca muito muito mesmo e assim que acabar vou fazer vana eu quero fazer com outra vou vir com outras ervas aí dando uma ideia para vocês quem não tiver a panelinha vai poder fazer como eu falei naqueles potes esterilizam né de palmito azeitona antes e depois venham fazendo porque super compensa o tanto que ficou bonito dá muito like no vídeo gente é muito importante para receita crescer aí no canal siga nosso canal nas redes sociais aí face lá embaixo na descrição tá o link do facebook vania aventura leandro no instagram vania dicas caseiras o link também no contato comercial do canal podem estar entrando por lá gente e fiquem atentos que vocês vão ver vania dicas caseiras usando vou passar isso aqui à noite vou gravar no outro dia arrumando essa cabeleira aqui para vocês verem ver viu o antes e depois que super compensa o cabelo vai virar um manto fiquem com deus abençoados